Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas Dá-me um golpe da vontade divina para minha alma Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais Suprema a majestade, eu venho em sua vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra Para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe der As ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana Por meio do Imaculado Coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana Por meio do Imaculado Coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dá-me a Tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer Em todas as ações que eu farei durante o dia Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe Amém 23 de janeiro de 1927, volume 20 Como o Filho Divino é um poderoso ímã que atrai Deus à criatura Como a vontade humana é mais do que um terremoto e como permanece exposta a todos os ladrões Então, continuando aqui, né, Luísa falando Continuando mais doente do que o habitual Meu doce Jesus não se viu mais sozinho Mas junto com as três pessoas divinas que me cercavam e eu permaneci entre elas Nem vi nada além de Sua Alteza Suprema e a imensa luz que os cercava E os três me disseram Viemos visitar nossa doente, nossa vontade Mais do que um imã poderoso Nos atraiu e nos chamou do céu para nos chegar até você Nem poderíamos ter feito sem vir para levantar e manter uma pequena companhia em seus sofrimentos Aquela que é a filha primogênita da nossa vontade A força de nosso Fiat é irresistível para nós E ceder a sua força é felicidade para nós Então, Luísa sofrendo, né, no capítulo anterior Ela estava sofrendo, né, querendo ir para o céu, né, querendo descansar, né, viver Porque Jesus levava Luísa para o céu, né, para visitar lá E ela queria ficar lá todas as vezes que ela ia, né, e ela estava muito doente Ela estava, no capítulo anterior, ela estava com uma tosse terrível, né, aqui também ela está doente, né, ela falou que ela continua doente, né Mas Jesus manda, vem o Espírito Santo, né, Jesus veio visitar ela com as três pessoas divinas, né E Jesus fala aqui, né, Luísa fala aqui Que eles tinham o maior cuidado, né, com Luísa, né Eles eram, tipo, viam Luísa como... Como eles valorizavam muito tudo que Luísa estava acontecendo, né Porque Luísa, ela se entregou, né, ela se entregou à Divina Vontade Então, ela era muito paparicada, né Ela tinha... é transferindo para a nossa vida, é hoje, né Jesus nos cerca, né Quantas vezes a gente sente essa proteção, né A gente vê que tudo caminha Mesmo que está o passo da gente, às vezes naquele dia, num dia Ele é um passo no escuro Mas a gente sabe que Jesus, né, está com a gente Igual a Santíssima Trigada As três pessoas vieram para visitar, para dar amparo à Luísa Nós sentimos também que somos cercados por essas... Por o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sim Essa nova santidade, a Divina Vontade, ela nos dá essa grandeza, né No outro capítulo, Luísa reclamando que tinha comungado Mas que ela estava com uma tosse terrível Que ela não teve um momento de silêncio com Jesus E Jesus fica bravo com ela Que ele estava... ele saiu de dentro dela, né Luísa, às vezes... Ela não... Eu não sei... tudo é obra de Deus, né Ela... às vezes ela não sentia que ela tinha Jesus dentro dela, né Tudo é para nos ensinar, eu creio que sim Jesus... os escritos é só para nos ensinar, né Que mesmo que a gente comungue Que a gente não possa ir, né Tem dia... igual aqui na fazenda Eu, às vezes, vou pouco na missa Mas Jesus mostra que Ele está conosco, né Ele está dentro de nós Quantas vezes saiu de dentro de Luísa, ela reclamando Ele saiu de dentro dela para mostrar para ela que Ele estava dentro dela, né Que não precisava ela ficar preocupada, porque ela não adorou Jesus naqueles minutos que o pão, né Consagrado, o corpo e sangue de Jesus, consagrado, estava no físico dela, né E que ela não adorou, mas Jesus mostra que Ele vive em nós, né Ele vive permanente, né Somos templos vivos, né Continuando aqui A força de nosso Fiat é irresistível para nós E ceder a sua força é felicidade para nós Agora, quem pode dizer o que eu senti e entendi por estar entre eles, né O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam entre... Veio ficar com ela, né Ela estava doente Ele veio fazer essa visita a ela, né Não tenho palavras para me expressar Então, tendo-me dito a obediência que eu tinha que tomar alguma coisa Porque não podia suportar nada Para obedecer antes que Jesus viesse Tomei algumas colheradas de caldo E sentia na garganta sem cair no estômago Eu disse a Jesus para que fazer... Eu disse a Jesus para mim fazer obedecer E Jesus, toda a gentileza, passou sua mão sagrada em minha garganta Para o meu estômago Fazendo-o descer ao estômago para fazê-lo, degeri-lo Para que eu não o colocasse de volta como costumava fazer, né É porque quantas vezes Luísa não conseguia tomar o alimento, né Jesus veio para passar a mão para o alimento descer, né Continuando, fazer todos os dias aquilo que eu tomo, que eu tomo perdoar Infinita bondade de Jesus para mim Que sou a criatura menor e mais pobre Ondas após os quais eu fui afligida Porque eu acreditava que os três, povo divino, me levaria com eles Ela tinha muita vontade de ir embora, né Ela achou que ela estava doente E que as três pessoas vieram visitar ela e que iam levar ela, né Ela tinha muita vontade, né Me levaria com eles e por não me ter trazido Fiquei triste E ao me elevar Jesus colocou-se na frente do meu peito E respirou uma luz que saiu de sua respiração Jesus dando vida para ela, né Mesmo em meio ao sofrimento físico dela, né É sofrimento físico de Luísa, né E Jesus a carregava, né A conduzia, né Serviu não apenas a alma, mas também para recompor todo o corpo, né Quando minha respiração cessou, meu corpo foi perturbado E para me levantar, ele me disse Minha filha, coragem Você não vê que apenas a respiração é a luz da minha vontade Seu corpo também o recompõe Então Jesus naquele momento deu Dando a respiração para ela, deu vida ao corpo dela, né Deu ânimo, né Então, se eu desistir da respiração, seu corpo desmoronará E você imediatamente seguirá o caminho para a pátria celestial E era tudo que ela queria, né Mas Jesus mostrando para ela que não era a hora, né Que se ele devolveu a respiração, se ele devolveu vida para ela, né Porque ela estava muito mal É porque ele queria ela aqui, cumprindo Passando, né Passando esses escritos Porque sem os escritos, né Sem o conhecimento Não teria como, né A gente viver a divina vontade O seu reino ser cumprido, né Teria que ter Luísa, né O sim de Luísa para nos mostrar, né E eu A Luísa fala Meu amor, não adianto Nem sou bom em fazer nada Não seria melhor me livrar de mim Enviando-me à Jerusalém celestial E Jesus acrescentou toda a bondade Filha, para mim tudo é necessário Mesmo as pequenas pedras Os escombros Para poder construir Assim é para você Assim é para você Tudo o que forma seu corpo É como escombros Mas vivificando pelo fluido vital do feite eterno Tudo se torna precioso e de valor incalculável Para que eu possa construir Sobre estes preciosos escombros A cidade mais forte Inexpugnável Então Jesus precisava dela, né Mesmo Sobre os escombros, né Sobre os sofrimentos, né Sobre as dores dela Construir o seu reino Mostrar, né Para mostrar esses escritos, né Para nos formar, né Luísa é parte importante demais Da nossa Do seu fit aqui, né Do seu reino, né Que ele quer formar em nós, né Luísa é o exemplo, né Jesus usou ela Mostrou para nós Dando o exemplo dela, né E por isso ele mantinha viva, né Mantinha meio ao sofrimento Ele mesmo alimentando, né Porque Luísa, em muitos casos A gente sabe que Luísa não Não se alimentava, né A não ser da Eucaristia, né Poucas, pouquíssimas vezes Que o alimento descia, né Jesus falando, né Você deve saber que para o homem Fazendo sua vontade Sobretraindo-se do divino Aconteceu como quando Um forte terremoto atinge uma cidade Seus fortes choques Abre os abismos da terra E onde engole casas Onde os despedaça A força dos choques sobre os baús Mais fechados E tira diamantes, moedas Coisas preciosas Para que os ladrões possam entrar E roubar o que querem De modo que A cidade pobre é reduzida A uma pilha de pedras Ruínas, morteiros e escombros Agora, se um rei quer construir Aquela cidade novamente Ele usa as mesmas pilhas de pedras Entulhos e argamassas E como a forma do estilo moderno A torna nova Dando a ela uma sumptuosidade De arte e beleza Que não há outras cidades Que a engulam E portanto formam O capital do reino Minha filha A vontade humana Era mais do que um terremoto Nossa, Jesus Nos compara Esse terremoto A vontade humana Quanto mal Que a vontade humana pode fazer Ela se torna Uma grande cidade em ruína E isso trazendo Para a nossa vida Quanto a vontade humana Destrói Destrói o nosso O nosso corpo A nossa alma Nossa, muito interessante Incrível esse texto E este terremoto E este terremoto Ainda dura Quanto mais forte Quanto menos Para que Exponha as coisas Mais preciosas Que Deus colocou Nas profundezas do homem De modo que Este terremoto Da vontade de alguém Deixa tudo abalado A chave do Filho Supremo Que os mantinha A salvo E tudo não existe mais Para eles E portanto Não tendo Portas nem chaves Mas paredes E caindo os ladrões De suas paixões Saqueio Em São Esposto Todos os mares E muitos Abóbadas Destruídas Em destroços E escombros Que dificilmente Os conhece Que foram cidades Construídas Por seu Criador Agora querendo Construir novamente O reino Da minha vontade No meio das criaturas Quero usar Seus destroços Escombros Que os investem No fluido vital Da minha vontade Criativa Formará a capital Do reino Do Supremo Fede É disso que eu preciso De você Você não está feliz Com isso? Então Jesus Explica a Luísa Ela que Às vezes tem Essa resistência E não aceitar E não aceitar Viver o momento Ela não acha Que era necessário Ela achava Que ela era Uma criatura Muito pequena E que o mínimo Que ela fazia Aquele mínimo Que não ia resultar Em nada Mas Jesus Mostra para ela Essa 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 força Mostrando para ela Mostra para nós A força do seu reino Quando ele quer Tudo se transforma Uma ruína Uma ruína Às vezes Uma pessoa Destruída Às vezes Por tribulações Que tudo são Permissões de Deus Por erros Por uma vida Desregrada Ela é construída Ela é reconstruída A pessoa Quando ela Se aproxima Desse divino Se deixa Se conduzir Por esse divino Por essa força divina Por esse Se entregando A Jesus Tudo se transforma Igual a Luísa Ela Ela sentiu Nada Mas porém Jesus mostra Aqui Que O nada dela Representava tudo Porque Ela estava Cumprindo Ela estava Sendo Ele E sendo ele Tudo se enfrenta Tudo se transforma É muito maravilhoso Ver Jesus Se comparando Ao seu reino Ao reino humano Essas Essas coisas Tão destrutivas Que ele mostra Ele mostra Esse terremoto E mostra Nossa vida também Que é destruída Pelo humano Quantas vezes A gente vê Pessoas destruídas Às vezes Tem de tudo Fisicamente Mas o interior Da pessoa Está destruído Está acabado E Jesus Mostra Que Ele é capaz De reconstruir E reconstruir Nos reconstruir Construir E que Esse reino Veio para isso Em meio Em meio A tantas Tribulações A tantas coisas Que estão acontecendo Mas Sempre tem esperança Sempre há esperança O mundo O mundo Está um pouco Está sem rumo Mas está sem rumo Porque perdeu Essa direção Do caminho Do caminho Que é Jesus De voltar A ordem De estar De estar Em conexão Com Jesus Que esqueceram Deste amor Que reconstrói Que nos edifica E que Nada está perdido Para Jesus Amém Fiat Fiat